Fala galera, eu vou mostrar para vocês aqui as funções da Mi Band 7 Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe aquele like E também deixe no campo de perguntas o que você tem dúvidas em relação a ela Eu vou deixar também um tutorial completo Pergunte o que quiser, deixe elogios, críticas, o que você quiser Entre nos grupos para ficar por dentro das melhores promoções que a gente posta De celular, GoPro, Smartwatch, fone de ouvido Temos todos e vários cupons Em relação às funções da pulseira, nós temos aqui uma tela de bloqueio E assim que você aperta, eu defini dessa forma Nós temos aqui a watch face de capa Quando aperta e segura, você consegue trocar E também consegue personalizar através dessa engrenagem aqui E assim que você abre, você consegue trocar Por exemplo, aqui está aparecendo a bateria em cima e a frequência cardíaca embaixo Quando aperta uma vez, vai trocando aqui E aí você define o que você quer que apareça lá na tela de inicial Eu vou deixar o tempo e vou concluir aqui Nós temos aqui alguns atalhos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda Você configura o que você quer que apareça aqui também através do aplicativo Zep Lite Aqui de baixo para cima, eu coloquei todas as funções para mostrar para vocês Nós temos aqui relatório de atividades Que seria aí o relatório de atividades Quantas calorias você queimou Passos e distância percorrida Aqui nós temos frequência cardíaca Onde vai medir a sua frequência cardíaca Vai gerar um gráfico aqui E você consegue acompanhar tudo no aplicativo também E você consegue monitorar ela A frequência cardíaca por 24 horas também Temos aqui o pai Onde vai fazer aí o monitoramento E a sua pontuação em relação a exercícios Monitoramento de saúde Temos o oxímetro Esse oxímetro aqui está muito top Eu fiz um teste com ela Eu vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês Quando você prende a respiração A sua oximetria cai Eu fiz o teste e ela caiu direitinho Meu GTR 3 Pro não faz isso Então o monitoramento de saúde está muito melhor E muito preciso É o primeiro que eu vejo que está muito preciso Em relação aos outros smartwatches Nós temos aqui treinos São mais de 100 treinos Que você vai poder escolher Então tem corrida, esteira, bicicleta E quando você vem aqui para baixo Você consegue escolher qual tipo de exercício Nós temos aqui corrida, ciclismo, natação Ela é IP68 Então você pode entrar na água Pode mergulhar com ela Que não vai estragar Eu já fiz um teste com A4, com A5 E todas elas passaram E realmente é a prova d'água E tem aqui, olha 24 treinos indoor Que seria dentro de algum espaço Como musculação, esteira Tem dança Então tem muitas coisas Entre aí para você ver Todos os tipos de esportes Eu acredito que tem todos Mais de 100 Nós temos aqui histórico de treino No histórico de treino Você vai ver tudo o que você fez Em relação à caloria queimada E tudo mais Status do treino E aí você vê aqui O seu VA2 máximo Que como ele tem simetria Vai conseguir te dar essa informação Que é muito bacana Ele não tem GPS Mas está muito preciso Em relação à distância percorrida E tudo mais Não vai ser igual ao GPS Mas vai dar uma distância Bem aproximada Preciso pelo que ela oferece Temos aqui monitor de estresse Para você fazer Esse monitor de estresse E aí vai te dar um gráfico Ali também E tudo mais Ele tem monitor de sono Basta apenas dormir com a pulseira E lembrando Que você tem que ativar Aqui no aplicativo O monitor de sono E aí vai te dar Alguns dados Como sono profundo Sono leve E também está muito preciso Ela monitora até cochilo Se você dorme Por exemplo Durante o dia 1 hora Ele vai identificar E vai te dar esses dados De sono Durante esse cochilo Tempo E aqui você consegue ver o tempo Que você adicionou Da sua região E além de ver o tempo Olha como são precisas Aqui as informações Mostra o tempo Agora Mínimo e máximo Hora que o sol se nasce Hora que o sol se põe Força do vento Umidade Tudo isso Pega aqui do aplicativo E vai te dar As informações De amanhã No caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias Aí você consegue Trocar a cidade Também Que você consegue Cadastrar até 5 Eu posso mudar Aqui para Belo Horizonte Por exemplo E ver os dados Que estão lá Aqui nós temos Controle de música Então Eu já deixei Aqui uma música E você consegue Controlar Ela não tem memória interna Eu vou dar o play aqui E note que vai dar o play aqui também Olha Aqui você consegue controlar Então você consegue fazer o play e pause Trocar a faixa de música Aqui agora quando apertar vai trocar a faixa de música E você consegue também aumentar e diminuir o volume Isso tudo Isso tudo tá Lembrando Mais uma vez Não tem memória interna Ela apenas controla a música aí do seu celular Mas é muito bom Porque às vezes você está com o celular no bolso E com fone de ouvido Por exemplo Você consegue conectar a pulseira no celular E o celular no fone de ouvido E aí você controla tudo pela pulseira Que é muito bom Durante atividades físicas Nós temos aqui Alarme Você configura Além do aplicativo Você consegue configurar aqui também E adiciona aí vários alarmes Não vi até quantos Dá pra adicionar Mas consegue adicionar muitos alarmes aqui Aí tem as configurações De repetir uma vez ou não Temos aqui eventos Que você configura No celular Para aparecer aqui Temos uma lanterna Quando você aperta aqui Ela acende aí Se tiver um local muito escuro Quebra um galho Isso aqui é apenas pra você enxergar Um objeto próximo ali E é muito bacana Vários smart shots já tem isso aí E para as mulheres Temos aqui o ciclo menstrual E aí você pode configurar Para acompanhar Temos aqui um exercício de respiração E aí você configura aí Quantos minutos você quer fazer Esse exercício de respiração Isso aqui é muito bom Para pessoas ansiosas Temos aqui o cronômetro E aí você Cronometra aí Suas atividades e tudo mais Aqui nós temos Contagem regressiva Isso aqui é muito bom Para quem faz academia E você pode colocar aí 30 minutos Uma corrida Ou um minuto Um intervalo de treino E você consegue também Personalizar E aí coloca aí Por exemplo Eu quero 30 segundos Coloca aqui no 0 horas E coloca aqui 0 minutos Ah eu quero 54 segundos Aí você vai apertar o play Vai personalizar da sua forma Nós temos aqui Encontrar telefone Quando aperta Ele emite um som muito alto Bem bacana né E já vai ali no máximo Do seu smartphone Aqui nós temos o modo silencioso Aí você consegue né Deixar silenciado Ou não né Isso aí do celular Você configura do celular Se tiver todas as Permissões habilitadas Eventos Aqui você consegue ver Os eventos Que você configurou Lá no aplicativo Temporizador Pomodoro Aí você consegue fazer O seu temporizador Aí também Aqui tem algumas Configurações Na sua pulseira Que você consegue Alterar O mostrador Você consegue Trocar o watch face Colocar a foto Aqui no mostrador Você troca Tela e brilho Você configura Aqui Na sua pulseira Também Quanto Quanto de brilho Quanto tempo de tela Ligada Se você quer O sempre na tela Que seria A tela de bloqueio Dele né Aí fica aquele número Aparecendo aqui Eu deixei todo dia Que seria Esse aqui Esse aqui É o sempre na tela Gasta um pouco De bateria Mas se você quiser Deixar a tela Sempre acesa Vai economizar Mais do que Essa tela aqui Então assim Eu não gosto De habilitar Porque eu prefiro Deixar apagado Mas tem gente Que gosta E tem como Colocar bloqueio De tela Detecção de treino Esse detecção De treino Aqui Caso você queira Que assim Você começa Uma caminhada Uma corrida Por exemplo Ele vai detectar Automaticamente Já vai começar O seu treino Isso aqui É muito bacana Para quem faz Exercício Não tem Que ficar toda hora Mexendo Na sua pulseira E sistema Aqui Que é um dos principais Você consegue Reiniciar Desligar E fazer a Redefinição De fábrica Lembrando Que idioma Assim que eu conectei Já fez o aparelamento Aqui Foi para idioma Português Mas você consegue Trocar Também Lá no aplicativo Bom galera É assim Que vem A chamada E aparece Aqui o contato Tem como Você silenciar Aqui na pulseira E também Quando você Aperta Recusar Ela apenas Recusa Na pulseira Mas não Na chamada E aqui Nós temos Resposta Automática Para o SMS Alerta Atrasado Que seria Você Configurar Aqui Ah não Quero que Vibra Só 10 segundos Depois do primeiro Toque no celular Isso aí Porque as vezes A pessoa Está com o celular Na mão Ou algo do tipo E aí você Configura Assim Alerta De aplicativos Isso aqui É muito Importante Tem novidade Aqui Tem uma função Muito bacana Igual Quando você Habilita Você tem como Habilitar Ou não Se você Não Habilitou Vem aqui Habilite Todas as Permissões Como eu falei E aí você Escolhe Quais aplicativos Eu escolhi Esses Mas quando você Aperta Aqui em gerenciar Aplicações Você consegue Colocar Todos Praticamente Do seu celular Igual Esses São verdinhos São os que Eu deixei E aqui tem Todos do meu celular Achei Muito bacana Isso aí Você coloca O que quiser E para Excluir É só Tirar A parte verde Lá O Vzinho Que está verde E para você Desabilitar Apenas Basta Você apertar Aqui E tira O que você Não quer Receber A notificação E aqui Eu deixei O WhatsApp Que eu vou Fazer um teste Para vocês E temos aqui Respostas Automáticas Eu vou mostrar Para vocês O que é isso E você Adiciona Por que Vou mostrar Para vocês Vou enviar Aqui teste Teste de notificação De 1 Até 9 E alguns Emojis E aí note Quando recebe A notificação Aqui Chegou Aqui Rapidinho E aí o relógio Vibra Se você quiser Que vibre Ele tem aqui Teste de notificação De 1 Até 9 E vários Emojis E aqui embaixo Tem essa setinha Azul e branco Quando você Aperta Aqui Você consegue Fazer uma resposta Rápida Esse aqui No WhatsApp Mas funciona No Telegram E todos os outros Aplicativos E aí note Quando apertar Estou ocupado No momento Ele vai responder E você consegue Personalizar Essas mensagens Aqui Como eu estava mostrando Gerencia a resposta Por SMS E aí aqui Você coloca Adiciona Ah não Deixa eu colocar Aqui Estou ocupado Agora Estou ocupado Não Estou No banheiro Por exemplo Estou no banheiro Aí você coloca Vários Aperta salvar Aqui E aí Quando receber A notificação Novamente Olha Eu venho aqui Colo Vou receber a notificação Quando está nessa tela De bloqueio Não sei porque Não está aparecendo Não está vibrando Mas aí Deve ser alguma outra Configuração Deve ser fácil De resolver E aí você Vem aqui Né Aí eu configurei Lá do banheiro Você aperta aqui Na setinha azul E está aqui O último Estou no banheiro E aí vai responder Aqui Como vocês podem ver Estou no banheiro Então essas São as notificações Que chegam aí Muito bacana A me bem de set Está com sua função Que eu achei Muito da hora mesmo Gosto muito disso aí Porque às vezes O celular está no bolso Não consigo tirar Estou dirigindo Aí você coloca Estou dirigindo Se você dirige muito Estou cortando cabelo Aí você vai lá E coloca E são essas aí As notificações Aí tem também Lembrete Ficar em pé SMS Notificação de objetivo Tudo isso aí Você consegue Configurar também Bom galera Espero que tenham gostado Do vídeo Tentei ser o mais claro Possível Se você não entrou Nos grupos Já entre Fique por dentro Das melhores novidades Promoções Deixar o link Da pulseira E também Se tiver desconto Vai estar aí Na descrição Não se esqueça De deixar aquele like E um comentário Para ajudar Valeu